O Paraguai joga fechado, joga tranquilo, começa aí o protocolo antes de todas as partidas, mas vamos fazer o seguinte. A bola já está rolando, veja que o gramado não está bem. Época de chuva. Aí Cebolinha, tocou, tocou bem para o meio, o Brasil chegou! O Brasil começa com velocidade. Gabriel Jesus, puxou mais atrás, a bola batida de um, no meio do gol. Gatito Fernandes para fazer na defesa. Figo Sanches, a sobra é brasileira, tem que bater para o gol, tem que bater para o gol, tem que bater para o gol. Firmino ajeitou, no pé direito, não soltou o esquerdo. Tem mais é que chutar. O Neymar está ali, conversando com o Caboclo, o presidente da congregação brasileira. O futebol do lado dele está. Com Felipe Luiz, a enfiada de bola é boa. Partiu, olha a chance, a batida. De novo, toca a bola para o meio. É para bater, é para bater, mas para aqui assim não. Tentou a enfiada de bola, bateu, tentou chutar na casinha, como fica pedindo para ele o técnico Tite. Olha a chance, olha a chance, olha o gol, olha o pênalti, olha o pênalti, olha o pênalti, olha o pênalti, olha o pênalti. É pênalti para o Brasil! Porque a linha faz parte da grande área. Ele vai lá revisar a jogada. Ele vai lá ver. Está demorando, senhor. Cebolinha de pé esquerdo. Partiu, Daniel bateu! Foi para fora. Bate foi o gol. Arriscou. Tem que torcer o Silvio, se torcer o fraco. Quem sabe agora, quem sabe agora. A bola sobrou, batida, gatito! A bola batida de um! Já encarou o segundo, já saiu no segundo, já cortou, já cruzou, merece o gol! Perdeu! Perdeu! Percada, no meio, chegou. Quem sabe agora, ajeita, bateu, pro gol, pra fora! Onde o Disney? Olha o cruzamento, tá! Que gatito! Faz milagre! Diz pela marcação, ele corta pro meio, ele sai do primeiro. Ele toca, ele recebe de volta. Ele arrisca, ele pede esquerda. Na trave! Na trave! É, suga, título não chegou! Alançando, cruzamento, a chance pra bater pro gol! Ele deu até 52, e nós vamos para o tal dos penaltes. Partiu! Pé direito, bateu, é gol! É, gol! E é do Brasil! Segundo! De pé direito, contra gatito. Balançou, parou, partiu, bateu, é, gol! Brasil! É, gol! É do Brasil! Quarta cobrança brasileira. Roberto Firmino. Ele o goleiro. Partiu, Firmino. Pé direito, bateu! Pra fora! E aí, gol! Pro bill �man. E aí, loco! E aí, gol! E aí, gol! Some está todo pathir. E aí, gol! sto é algo! Quarta! Obrigado.